Oi, meu nome é Isaac, sejam todos bem-vindos a aula sobre nomenclatura de compostos com cadeia normal. Exercício 3. Bons estudos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre nomenclatura. Nós iremos agora identificar o nome desta fórmula. Ah, meu Deus, tio, essa fórmula é muito grande. O que será de nós? Quem poderá nos defender? Eu, tio Isaac. Agora a gente vai fazer o quê? Vai circular a cadeia principal. Coisa simples, simples. Tenha calma, vai dar tudo certo. Ao circular a cadeia principal, você observa a quantidade de carbonos. Enquanto tiver carbono, você sai lá à procura dele. Estou indo à procura de todos os carbonos. A maior quantidade de carbonos que eu tiver aqui, eu saio circulando para formar uma cadeia principal. Ai, Jesus! Pronto, circulamos. Vamos observar aqui a presença de quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito! Então, oito é o quê? Oct, mais o tipo de ligação que acontece entre os carbonos. Observe. Apareceu ligação dupla entre os carbonos? Não. Apareceu ligação tripla entre os carbonos? Também não. Então, todas as ligações aqui entre os carbonos é do tipo simples. Então, todas as ligações aqui que você enxerga entre os carbonos na cadeia principal é do tipo simples. Então, eu vou escrever o quê ali embaixo? Então, do lado de oct, eu escrevo mais a função orgânica. Eita, tio! Estou vendo aqui um negócio meio estranho. O que foi, aluno? Ó, tio! Aqui eu tenho esse oxigênio ligado a este carbono. E lá embaixo, eu também tenho esse oxigênio ligado a este carbono. Quando isso acontece, a função orgânica apareceu duas vezes? Isso mesmo! Qual foi a função orgânica que apareceu duas vezes? Foi a função orgânica conhecida por nós como cetona. Eu tenho cetona em cima e eu tenho acetona embaixo. E aí? O que a gente vai fazer agora? A gente vai contar da esquerda para a direita, esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Bom, se a gente sair da esquerda, olha só, esse aqui fica sendo o carbono número 1 e esse aqui fica sendo o carbono número 2. O carbono número 2 já chegou aonde? Na cetona. Agora, se eu contar da direita para a esquerda, observe. Aqui eu tenho o carbono número 1, aqui o carbono número 2 e aqui o carbono número 3. O carbono número 3 chegou aonde? Na cetona. Qual das extremidades chegou primeiro? Foi o lado esquerdo! Então, quem vai mandar é o lado esquerdo. Eu vou contar da esquerda para a direita. Pronto, da esquerda para a direita. Então, aqui fica sendo o carbono número 1, aqui o carbono número 2, aqui o carbono número 3, número 4, o carbono número 5, aqui fica sendo o carbono número 6, esse número 7 e esse último aqui fica sendo o carbono número 8. Então, na hora de escrever a posição da função cetona, a função orgânica cetona, eu vou escrever primeiro o 2, que a partir do 2 eu encontro a cetona, aí eu vou colocar o quê? Uma vírgula, porque depois aparece no 6 outra cetona mais. Como a cetona apareceu duas vezes, eu vou colocar de, que quer dizer duas vezes, se fossem três vezes, eu ia colocar tri, mais, terminando o quê? Com a cetona. A cetona termina com ona, então aqui eu vou colocar ona. Então, na hora de escrever, eu junto tudo. Como é que eu vou escrever agora? Eu vou escrever aqui do lado, ó. Octa, aí, tracinho, 2,6, 2,6, tracinho, diona. Nome dessa fórmula aí, octa, 2,6, diona. Octa, por quê? Porque eu tenho a presença de oito carbonos. An, por quê? Porque a ligação entre os carbonos é do tipo simples. Ona, por quê? Porque é uma cetona. A cetona apareceu quantas vezes? Duas vezes, por isso que eu escrevei de. Apareceu exatamente em quais carbonos? No segundo carbono e no terceiro carbono, tá bom? Então, não é uma questão muito difícil, é uma questão que dá um certo trabalho, mas agora você vai tirar de letra no Enem, no vestibular, tá bom? Na próxima aula, nós iremos resolver o item F da terceira questão. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de... Deixar o seu like e se inscrever no canal. E ativar o sininho. Dar as notificações. Até a próxima. É, tchau.